Música O Gael tem sete anos. Ele mora na cidade de São Paulo e, como dá para perceber, gosta bastante de ciências e tecnologia. Quando ele crescer, quer ser cientista. Mas o Gael ainda é criança e gosta muito de brincar ao ar livre, correndo, dançando e também gosta de montar legos. Dentro dessa questão da brincadeira, desde a proposta da creche parental e até agora, o que a gente, como família, considera a melhor experiência da brincadeira é o livre brincar, que é a criança se desenvolver a partir do interesse dela. A criança, ela necessita, através do brincar, exercer essa escuta de si mesma sobre o que ela tem vontade de fazer, o que ela tem como um desejo do corpo dela, se é para uma brincadeira mais ativa, se é para uma brincadeira mais contemplativa. Isso é um entendimento também, uma ferramenta, um entendimento de si mesmo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pouco mais de 17% da população brasileira tem até 12 anos de idade. E a grande maioria destes pequenos vivem nas cidades. Um espaço que, em muitos casos, não foi pensado para eles. Você vai para um restaurante, mesmo que ele se coloque num restaurante familiar, daí quando é bebê você não tem uma estrutura ali de um trocador, ou o trocador está só no banheiro feminino e o pai está com a criança, de repente, não tem a possibilidade de trocar. E por mais que o ambiente esteja preparado e se diga um ambiente familiar, às vezes eu não me sinto muito bem-vinda em espaços públicos com ele. Por mais que a proposta seja assim, eu sinto que a sociedade tem uma dificuldade de aceitar a criança e a sua espontaneidade, o seu livre brincar, ele que é do corpo, então vai querer correr, vai mexer nas coisas. É importante a gente, como um adulto, ter um olhar sobre essa especificidade da criança, que é a brincadeira, que é o brincar, para não infantilizar o que é a brincadeira. Para uma visão adultocêntrica, que a gente já tem outra construção da nossa visão de mundo, a gente não diminuir a visão que ela traz, porque ela é realmente essencial para a construção dessa base do ser humano na infância. Para Paula, é na natureza e ao ar livre que a saúde integral e o bem-estar dos pequenos se fortalecem e onde também se forma o vínculo com o território. A natureza forma muito a nossa cultura, então se você tem uma experiência, por exemplo, no cerrado, você vai brincar com espécies que são ali daquele lugar, então vai ter a flor do pequi, vai ter que são os brinquedos, que a natureza é brinquedo, ela oferece esses materiais que as crianças brincam. A criança, quando ela vai para a natureza, ela fortalece a sua imunidade, ela toma vitamina D, então que isso tudo, ela olha mais o horizonte, sai da tela, então que é um elemento também essencial na própria saúde integral da criança. A criança, ela não é alguém que vai reproduzir algo que ela aprende, ela é produtora de cultura, ela é produtora de significado, ela é produtora do conhecimento, ela entende o mundo de uma outra forma, mas ela entende e produz significado sobre aquele mundo que ela está encontrando. A criança, ela é produtora do conhecimento, 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 ela é